Oi pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo desenhando com a minha prima, mas hoje não se esquece de deixar seu like, ativar o sininho e se inscrever no canal, então bora pro vídeo O meu canal é anaraissa.desenho5452 É o nome do meu canal, e eu vou desenhar ela e ela vai desenhar eu E eu acabei de gravar um vídeo pro canal dela, o link do canal tá na descrição Eu vou pegar um lápis, uma caneta, que é o lápis, eu tô com ela aqui Eu só tenho um grafite A beca é muito valiosa, eu não gosto de prestar uma panela E passou a prenda Quero mais Nossa que não Não, ó Peraí Que ideia Não, cada um tá com essa, simplesinha Toma Eita calor Vai Vou desenhar Vai virar Agora bora virar Aqui tem o espelho Aqui tem o espelho Você sabe desenhar, só não sei desenhar Minha irmã Não, não sei Deixa eu ver Ei Como não é na frente? Peraí Como é que é que eu vou fazer? Peraí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto